Música Delmiro Gouveia já conta com o posto de atendimento da Agência Reguladora de Serviços Públicos do Estado de Alagoas, Arsal. O posto funciona das 8 às 12 horas e das 13 às 15 horas na central já do Shopping da Vila. É preciso agendar com antecedência pelo site agendamento.cplag.al.gov.br. Mais de 30 procedimentos poderão ser realizados, entre eles inclusão de veículo, fretamento, informação cadastral, geração de boletos para pagamento de taxas e débitos, entre outros serviços. Música Música